A gente fez um vídeo aqui no canal sobre como seria a vida na universidade, quais seriam as diferenças entre a universidade e o ensino médio. Mas como serão as aulas? Será que vai ser muito diferente? Será que acabam as regras, como todo mundo diz por aí? Recola com nós, porque hoje eu vou te mostrar como serão as aulas na universidade. Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Romulo, estudante de pedagogia aqui da Universidade de Brasília. E tô aqui pra falar um pouco mais sobre a realidade, de como é dentro da universidade, pra você que tá aí com 16, 17 anos. Hoje a gente fala apenas sobre a UNB, porque é onde eu tô. Mas se você quer conteúdo sobre outras faculdades, qualquer lugar do Brasil, coloca nos comentários que a gente quer saber o que mais você quer conhecer, de qual lugar, qual universidade que você tem mais curiosidade. Vai que a gente visita alguma sem ser a UNB. Tu é um cara... tu é um mito. É um mito! Acho que assim, o que todo mundo pensa sobre como vai ser o ensino superior, como vai ser a universidade, diferente do que a gente vive no ensino médio, pelo menos em relação às aulas, é o famoso não precisar pedir pra ir no banheiro. Eu não sei se na sua escola é permitido ou não, né? Você sair sem pedir, mas a maioria das escolas que eu conheço não permitem, né? Sua, pode? Não. Você tem que pedir pra sair? Tem que pedir. A maioria das escolas tem que pedir pra sair, e assim, o aluno do ensino médio sonha com o dia que ele vai simplesmente poder levantar e sair da sala, tá ligado? Porque aí a pessoa se sente, porra, olha, eu sou um adulto, olha, eu sou um adulto. Não faz a própria comida, não paga as próprias contas, o pai leva pra poder ir pra faculdade, mas só porque ele não pede pra ir no banheiro ele se sente adulto. Mas já é o início, é o início da adultice, né? O ensino médio prende muita gente, deixa a gente muito ali preso. E realmente, na universidade, você não precisa pedir pra sair durante a aula, porque até se você pedir, o professor vai ficar puto contigo. Porque na universidade, assim, a nossa aula é muito focada no cara tá ali, tá ali falando, passando alguma coisa, ou tá no meio de uma discussão, num diálogo, que você para. Professor, eu posso ir no banheiro? Mano, ninguém vai te lixar, tá ligado? O bagulho vai comer solto pra cima de você. Então, claro, uma coisa que você tem que ficar ligado é, o professor também não acha maneiro a pessoa ficar saindo. Isso aí não vai mudar, entendeu? Aquele pessoal que fica saindo muito pra beber água, fica muito tempo fora, o professor sempre se liga. Só o primeiro de tudo é que ele não se importa. A maioria das vezes ele não se importa, porque ele só tá ali pra dar o conteúdo dele, fazer a coisa acontecer pra quem quer. Quem não quiser, né, fazer o quê? O bagulho também que rola muito, assim, no ensino médio é aquela coisa de você ter que chegar na escola até certo tempo. Então, na minha escola, por exemplo, tinha um negócio assim, né, se eu chegasse na escola 15 minutos depois das 7, né, que a gente tinha que entrar às 7, se eu chegasse às 7h15, o portão fechava e a gente não podia entrar mais. Tinha um rolê assim. Então, tem muita escola que ainda tem isso, né, escola pública mais rígida, tem muito disso, escola particular, não sei, mas a maioria das escolas públicas que eu conhecia na minha cidade, pelo menos, tinha isso. Se você chegar, sei lá, 7h30, ninguém deixava entrar, não. Ou você perdia, sei lá, a primeira manhã da... primeira parte da manhã toda de aula, você não podia assistir. Tinha uma parada assim. Isso não acontece na universidade. Você entra a hora que você quiser, você sai a hora que você quiser, só que também não é, Deus dará. Você não vai simplesmente chegar, a aula começa ali 8h da manhã, você chega às 9h e achar que o professor vai ficar de boa. E aí, esse é o grande lance diferente da universidade. O professor não vai ficar te falando, ele não vai ficar querendo pegar você no colo. O que ele vai pegar é ódio de você. Simples assim. Então, se você precisar negociar uma nota, ou rever uma prova, vai ficar mais difícil pro seu lado. Então, você pode ser o cabulosão, não. I don't care. I don't fucking care. Eu vou chegar a hora que eu quiser, eu vou chegar às 9h. Eu já fiz isso? Já. Já me dei mal? Já. Mas fazer o quê? Tem aula que a gente realmente não aguenta. Não vou ser hipócrita que falar que eu sou o cara que chegou 8h certinho. Já no início a gente fica assim, sabe? No início a gente fica meio que vislumbrando isso. E aí já entra até um outro ponto do vídeo, né? Que é muito importante. São as faltas. Você, o seu controle de faltas, quem faz é você mesmo. Não é igual na escola, que o professor fica, o que tá acontecendo? Ou manda um bilhete pra sua mãe, vai conversar com a sua mãe, chama ela lá. Isso não vai acontecer definitivamente, tá ligado? Então, você faz o seu controle e quando a gente sai do ensino médico, como a gente é muito preso, a gente fica muito preso ali, a gente fica vislumbrado com essa liberdade. Muita gente não sabe lidar com ela. Então a galera chega, quer ir pro bar, aí porque, né, tá em 18 anos, pode beber, aí vai pro bar, aí quer ficar bebendo, quer ficar enchendo a cara de droga, e ficar tipo, eu sou cabulosão. Rola. No início às vezes rola, mano. Eu não vou ser mentiroso, não. Eu já matei aula pra poder tomar uma cerveja. Mas depois você percebe que tá aí, aí. Você tem que ir pra aula, você tem que assistir a aula, você tem que conversar com o professor, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Então, já fica um pouco disso pra você ficar ligado. No início você deve sentir esse vislumbre também, mas é o bagulho mais difícil é você controlar suas faltas. E assim, é engraçado porque na universidade basicamente o que se fala principalmente é quantas faltas você já tem nessa aula. Então, porque é aquela coisa, você tem que ter acho que 25%, então a galera fica se ligando até quando pode faltar, quando não pode. Isso, claro, né? Na universidade pública aqui é de graça. Não sei na universidade particular se a galera que tá pagando tem essa alombra também, né? Porque quando você tira diretamente no teu bolso talvez se sente mais pena de ir no ir. Mas na federal, pelo menos, de todas que eu estudei, essa coisa de sempre estar no limite da falta ali rola igual água. Mas isso não quer dizer que a galera não estude. É igual eu falei, porque no início as pessoas ficam muito Ai, meu Deus, eu tenho a liberdade. Depois você vai percebendo que se você falta, você perde a disciplina, você perde a matéria, você não entende nada, você reprova na matéria. E aí você começa a arcar com as consequências. Então já fica a dica aí pra você ficar ligado que isso vai rolar contigo também. Então se você tem outras lombras, né? Sobre como vai ser a universidade, outras ideias e tal, coloca nos comentários que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre mitos e verdades da universidade. Então, aquelas coisas que a gente fica sonhando com a faculdade, a aula, será que vai ser só discussão? Será que a gente vai ter que escrever artigos e não sei o quê? Vai colocando nos comentários que eu vou fazer um vídeo especificamente pra vocês sobre o que é verdade, o que é mentira, de tudo isso que a gente pensa quando tá no ensino médio. E já cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Tá afim de entrar na faculdade? Se sentindo meio desesperada e com medo de não passar? E ainda curiosa pra saber como vai ser tudo por lá? O Guia Nois te conecta com o aniversário do seu curso pra você conhecer tudo sobre sua futura realidade. Não perca tempo e saiba mais!